Pessoal, olha aquela flor ali no muro, aonde que foi nascer. Eu passei aqui, gente, eu tava descendo, eu falei, não, tem que voltar pra mostrar pra vocês. Olha aonde que ela nasceu. Apenas, gente, na gretinha do muro. É um morro, né, gente, a gente tá na ladeira, então com certeza tem terra ali, né, esse pedaço ali por dentro. Olha só. A natureza, né, resistindo. Gente, eu achei incrível isso. Se a pessoa tivesse plantado, aposto que não teria florido, né, nascido assim, tão vigorosa. Eu não sei o nome dessa planta, não, se alguém souber, eu já vi delas na terra. Lembra muito a petúnia, mas não é a petúnia, né, gente, dá pra ver que ela é bem resistente. Linda, linda. Linda, né? Viu uma parede, né? É, tô até gravando. Tem uma bem na frente. Linda mesmo. É isso, pessoal, até a próxima. Tchau, 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 tchau.